Muitas cidades do plano piloto, sabe, do entorno, foram criadas de forma desordenada. Sabe? Foram criadas de forma desordenada. Então, se tiver pessoas que não têm título, a gente tem que dar o título da terra para as pessoas poderem ter segurança. Ou seja, nós fizemos com que as coisas fossem acontecendo. Ah, não fizemos tudo? Não fizemos. Mas depois de nós, ninguém fez mais nada. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa melhorou no Brasil e aqui no Distrito Federal. Foi cabulosa a transformação na vida de 9 mil famílias de São Sebastião e de Brasília, que agora têm uma casa própria. E dos mais de 4 mil assentados da reforma agrária e pequenos agricultores, que receberam o título de suas terras. O leilão da SEB garantiu um ágio de 76%, ou seja, ela foi vendida por um valor bem acima do pedido inicialmente. Foi um bom negócio em todos os sentidos, pois a qualidade dos serviços de energia elétrica só devem melhorar aqui no DF. E para aliviar o trânsito das cidades satélites, o governo federal investiu 275 milhões no túnel de Itaguatinga. Também garantiu acesso gratuito à internet de alta velocidade, com a instalação de 26 pontos do programa Wi-Fi Brasil. Isso sem falar no investimento de 1 milhão para levar a internet a quase 400 escolas. Com a internet me sinto bem mais motivada, porque eu consigo aprender bem mais. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou mais de 2 bilhões para a saúde do povo do DF. E já garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de mais de 796 mil pessoas do DF em 2020. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos do Bolsa Família. Os artistas da capital federal também receberam ajuda. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o bem salvou o emprego de mais de 150 mil brasilienses.